Fala pra gente essa história, como é que foi? Boa tarde, senhores telespectadores. Na realidade, eu me encontrava em São Luís, né? Aí eu tinha um dinheiro e tava vindo pra Santander, visitavam umas gatinhas que tem por aqui, nessa cidade, que eu sou muito conhecida aqui na cidade. Aí apareceu um fritão me alugando uma moto de 150 reais. Aí, em vez de eu vir de van, eu resolvi vir na moto. Aí eu vim na moto fazer uma espécie de turismo sexual, entendeu? Aqui na cidade de Santander. Tem muitas... esse caso de programa por aqui. Eu vim fazer meu turismo sexual. Só que eu não sabia que a moto era de procedência ilícita. Aí eu me encontro hoje aqui, pedindo a ajuda desses, dos meus familiares, pra me tirar dessa situação constrangedora, que eu me encontro nesse presas momento. Como é que é, rapaz? Quer dizer que tu não sabia que a moto... Mas a vítima disse que não, que tu pegou a moto dela. Não, a vítima veio, deu outro problema dela, falou que não sabe nem quem roubou ela. E eu não roubei ninguém, porque eu não sou ladrão, entendeu? Eu não roubei ela, ela não sabe quem roubou, tá? Aí no boletim dela, entendeu? Já alugou do carro, mas que roubou? Aluguei de um fritão. O fritão é aquele cara que anda na boca de fumo, fuma uma pedinha, entendeu? Pra você que tá em casa, que não sabe o que é o fritão, Obama vai explicar claramente. O que é o fritão? O fritão é aquela pessoa que é usuário de crack, que ele pega uma pedinha, fuma e fica no pânico. E para fumar de novo, ele subtrai qualquer objeto que ele olha. Ou um celular, ou pode ser uma moto, como aconteceu no meu caso. Aí laranja uma pessoa como eu. O Obama, que não tem nada a ver com essa história todinha, mas Deus vai ver a minha situação e eu vou ser liberado, entendeu? Mas como é que fica a tua situação? Tu vê gatinha aí em São Paulo e as gatinhas agora? O que é que tu tem a dizer para essas gatinhas? Elas vão ter que esperar a minha saída para a gente poder, para a gente poder começar esse processo do zero. Esse processo foi interrompido por causa desse pequeno incidente. Primeiro lugar, o que foi preso por engano? Por que você foi preso? Rapaz, foi engano. Foi engano, senhor. É, senhor, eu estava aí de boa e o cara foi me abordou, disse que eu tinha roubado ele, entrado dentro da residência dele aí. Eu não tinha feito nadinha aí. Eu estou aqui aí, comendo bandeco. Fazer o quê? Não, liberar cantor, agora vou para casa. Agora está liberado? Estou liberado, é só não aprontar mais. Eu fui atrás de um serviço, aí o serviço não veio até onde eu. Aí foi obrigado o cara a fazer outro tipo de serviço. Serviço é isso? Não, é aquele serviço. Escreveu, não leia o pau com o meio. Ainda vai continuar fazendo assalto? Não, não, jamais. Quero mais não. Adeus 5755, Blacks, quero mais nada. Já tem passagem pela polícia? Não, várias. Perdeu as contas? Multiplica. Muitos. Várias. Um bocado. Um bocado de passagem. Eu nunca roubei galinha, pô. Só, ó, o bagulho é 575, o bagulho é chapa. O negócio de galinha? Rapaz, o cara ser preso no modo de galinha aí já é pai. Por que o teu nome é? É modo de raposo que eu tenho aqui nas costas. Aí o povo fica chamando de esse negócio assim aí. Mas não é esse negócio. Não, 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 não. Até é doido, né? Não, 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 não.